E salve rapaziada, beleza mano? Começando aqui mais um vídeo pra vocês E rapaziada, nesse vídeo aqui, vou tá trazendo um vendedor de gift card com Nintendo, tá? Pra você que procura, eu já, eu mesmo já procurei pra minha Nintendo E passei horas e horas buscando e não encontrei nenhum, tá? Então eu tive que perguntar a alguns amigos que tinham, como é que eles faziam Eles me indicaram esse vendedor e eu tô aqui pra indicar pra vocês Porque é um vendedor de super de confiança, mano Eu já comprei várias e várias vezes E ele tem diversos modelos de valores, entendeu? Nos gift cards da Nintendo lá, eu compro a partir de 50, tá? Acho que é o valor mínimo que ele tem Porque os gift cards da Nintendo são realmente caros, tá? Então, se você tiver interesse aí, estiver buscando como comprar da Nintendo Entra no link que tem na descrição Que já vai ter o contato do vendedor Tu vai só chegar lá, mandar mensagem Opa, quero um gift card da Nintendo Ele vai te encaminhar os valores que tem disponíveis, tá? A partir de 50 reais, eu acho que é o mínimo, não sei Muito bem, eu acho que quando eu perguntei pra ele Eu comprei de 50 o mínimo que tinha pra testar Aí depois que eu vi que realmente funcionava e tal Tudo Eu comecei a comprar mais valores mais altos Então, é um vendedor que eu super recomendo Você tá buscando aí pra tá fazendo as suas recargas de Nintendo E lembrando, rapaziada Que você que tá aqui à procura do vídeo Caçando um vendedor de gift cards Ele não tem só da Nintendo, tá? Tem outras diversas plataformas Como Google Play, Xbox, Playstation Apple Store Netflix, Spotify Entre outros Todas as plataformas disponíveis de gift cards, tá? É, que pode existir Ele tem lá disponível Então, é um vendedor que eu recomendo Tô trazendo aqui pra vocês Porque é o que eu compro O que eu garanto pra vocês Que fica bom, tá? Pra você estar comprando Então é isso, rapaziada Se você estiver procurando É só entrar no link da descrição Já fala direto com o vendedor Selecionar seu valor Mandar o Pix pra ele Em menos de 5 minutos Ele te volta com o código E é isso Deixa o like Inscreva-se no canal Tamo junto